Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Hoje vamos preparar por aqui uma sobremesa muito linda, saborosa e bem prática de ser feita. Utilizando pouquíssimos ingredientes, você tem essa receita aí na sua mesa para se deliciar com a família. Agora vamos para o passo fácil dessa delícia de hoje? E aí para começar, já na travessa que vai ficar a sua sobremesa, a gente vai adicionar dois pacotinhos de gelatina, que eu estou usando dois de morango. E agora ao invés de preparar elas com a quantidade de água que pede na embalagem, eu vou preparar com um pouquinho de água menos. Vou adicionar 400 ml de água quente. E 400 ml de água gelada. Só dar uma misturadinha. Agora eu vou levar na parte do congelador da nossa geladeira por cerca de 30 minutos, mas durante esse tempo eu vou ficar olhando para ela não congelar. Eu só quero que ela fique firme e mais rápida. Se você estiver com tempo e não estiver com pressa, você pode deixar na parte de baixo da geladeira até endurecer antes da gente fazer a segunda parte da nossa sobremesa. Com a nossa gelatina já no ponto, agora aqui no liquidificador eu vou colocar outro sabor. Vou colocar dois pacotinhos de sabor framboesa, mas você pode colocar o sabor da gelatina que tiver aí na sua casa, gente. E se não tiver dois pacotinhos, pode fazer meia receita também. Coloco 400 ml de água quente. Vou dar uma batidinha. Acrescento 3 colheres de sopa de leite condensado. Para dar uma leve adocicada na nossa sobremesa. Bato rapidinho. Vou colocar 200 ml de água fria. E uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. Pego a nossa gelatina que está lá e aí eu coloco essa aqui, ó. Bem devagar. Prontinho. Agora, por conta da outra que já está gelada, eu vou levar ela para a geladeira na parte de baixo mesmo do refrigerador e esperar ficar totalmente firme. Então, gente, nossa sobremesa já está prontinha por aqui. só que ainda eu vou dar um charme a mais nela. Vou jogar um pouquinho de leite em pó. Se você não tiver ou não gostar, não tem problema. Só vou para dar uma corzinha mesmo. Com a peneirinha eu vou colocando aqui, ó. Gente, que coisa boa isso aqui. Estão servidos? Está na hora da sobremesa por aí? Gente, que trem bom isso aqui. Viram aí? É bem rápido, bem prático de ser preparada e você tem uma sobremesa linda dessa aí na sua mesa para todos em casa, gastando bem pouco com o resultado maravilhoso desse. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like para essa receitinha, se inscrever aqui no canal da Tata também, se não faz parte da nossa família ainda e marcar o seu sininho para receber notificações de próximas delícias igual a essa. Também não esqueça de quando preparar nossas delícias por aí, postar fotos e marcar no Instagram, arroba receitas da Tata. Aproveita e segue lá também. Agora eu vou ficar por aqui no Deliciano até acabar. Porque isso aqui ficou bom demais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!